Bá, bebi, bambu Bá, bebi, bambu Bá de balão, bá de banuna Bá de balão, cheio de banuna Bá, bebi, bambu Bá, bebi, bambu Bê de bebê, bê de berimbau Bê de bebê, tocando berimbau Bá, bebi, bambu Bá, bebi, bambu Bí de bife, bí de bicicleta Bí de bicicleta, passando sobre o bife Bá, bebi, bambu Bá, bebi, bambu Bó de bola Bó de borboleta Bó de borboletas Voando sobre a bola Bá, bebi, bambu Bá, bebi, bambu Bú de burro Bú de buzina Bú de burro Ouvindo a buzina Bá, bebi, bambu Bá, bebi, bambu Bá de balão Bá de banana Bá de balão, cheio de banuna Bá, bebi, bambu Bá, bebi, bambu Bê de bebê Bê de berimbau Bê de bebê Tocando berimbau Bá, bebi, bambu Bá, bebi, bambu Bí de bife Bí de bicicleta Bí de bicicleta Bí de bicicleta Bá, bebi, bó, mu Bó de bola, bó de borboleta Bó de borboletas voando sobre a bola Bá, bebi, bó, mu Bá, bebi, bó, mu Bu de bu, bu de buzina Bu de burro ouvindo a buzina Bá, bebi, bó, mu 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 Bá, bebi, bó, mu